Boa noite, gente, falei que ia contar pra vocês os lugares que eu tô conhecendo aqui nessa passagem rápida Aqui em São José da Coroa Grande, tô aqui no Calamares, eu tive o prazer de vir aqui Que é da Adriana, né? Da Adriana, mandou um beijo pra ela Adriana, obrigada, pena que você não tá aqui, eu tô com o netinho aqui, a família dele E ele já teve, eu até fiquei feliz porque ele falou que quando ele postou uma foto A galera dos meus mineirões já deixaram lá pra cuidar bem de mim, não foi? A filha dele, ela é mais tímida E a nossa blogueira, nossa blogueira que eu vou deixar aqui, a Marcela, eu vou deixar aqui o arroba dela Pra vocês seguirem, o que você costuma postar? Você posta sua rotina, você posta tudo Não tem vergonha de nada, porque o povo gosta disso, né? Que posta tudo Tô perdendo a vergonha O que que é, Esther? Fala fofoca, ela gosta de fofocar de todo mundo O netinho, explica pra mim, o que que é esse aqui que é famoso aqui É o rolinho, o famoso rolinho pernambucano, tá? Ele é feito com a massa de tapioca, tá? Com o gergelim, com cima E vem acompanhado com o mel agridoce, que é o mel de engenho É uma mistura, uma alquimia perfeita, eu super recomendo aqui no Calamara E tem cream cheese, né? E vem creme cheese por dentro, exatamente E foi quem que inventou essa receita, já é uma coisa já daqui É uma receita tradicional dele, já de muitos anos Esse restaurante existe há 35 anos, você falou, né? Eu acho que... Mais ou menos, né? Mais ou menos, é Então, é bem recomendado Tem lá em Recife também, que é o Taludio, tá? Que é também... Tem uma picanha aqui também, super recomendada O pessoal super vem comer aqui Sim, então fica a dica, né? Eu vou provar, vou provar e falo pra vocês se é bom Agora eu vou provar Todo mundo cortando o bolinho Aí eu vou colocar tudo na boca Sim, sim Então aí pediram pra quando for sair pro passeio Já deixar tudo arrumado Já deixar a mala arrumadinha Porque eles mesmo tiram, botam no outro quarto Gente, eu já fiz propaganda demais aqui da Ponto Coro De São José da Coroa Grande Aqui, Netinho Que ama demais a cidade dele aqui Eu falei, eu vou marcar ele aqui Aqui A namorada Clarinha Clarinha que plena Clarinha come o que vem no prato Sobremesa qualquer uma Netinho, ela sempre foi assim? Ou é só charme assim? Pra passar que tá tudo bem? Sempre foi, sempre foi Tranquilinha assim? Tranquila É só amor O seu amor, olha lá Olha lá Se achando Olha, eu vou deixar o arroba dele aqui pra vocês seguirem Tem... Ele falou que vai me receber... Ó, novidade, hein? Ele falou que tem aqui um hotel Que cabe 150 pessoas pra eu trazer 150... Qual que é? Vila Goiardo Nosso amigo Alessandro Netinho falou que dá 150 pessoas pra eu trazer Pra fazer uma festa Mandou um convite Você não sabe com quem tá mexendo Infelizmente 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 eu vou aceitar Infelizmente nessa hora Não dá pra gente ir lá Para que ele...